Fala galera, eu sou o Guilherme Trindade e você está no canal RTF. A dica de hoje é como combinar o direto com cotoveladas, sair de um golpe longo para um golpe curvo, que é as cotoveladas. Então, entrando de encontro, confere aí, não deixa de querer carinho gostei, inscreva-se no nosso canal para continuar acompanhando. Então galera, hoje vamos falar de algumas maneiras de você combinar o direto com a cotovelada. Então, eu estou partindo aqui da distância, do princípio onde eu estou, da longa distância, onde eu conecto o meu jab direto, partindo do direto. Então, eu vou desligar o direto, normal, com alcance, da maneira que eu, sem grande aproximação. Se eu já me aproximar na hora direto, eu vou matar a distância do meu cotovelo e a contundência. Então, eu vou jogar o direto na distância que eu estou, na longa, normalmente com os chassos filhos direto. E daqui então, eu vou na aproximação, usando o meu corpo para conectar a cotovelada com maior contundência. Seja ela de baixo para cima, na vertical, ou seja ela de cima para baixo, na diagonal. Então, assim que eu desligo o direto, parado, agora eu aproximo com a cotovelada, ou direto, aproximo com a cotovelada de cima para baixo na diagonal. Então, desligo o direto. Estou aqui, na longa distância, quando eu consigo boxear com meus golpes longos, meus golpes retos. Então, eu joguei lá, aproximei na hora da cotovelada. Então, estou aqui, aproximei apenas na hora da cotovelada. Se eu aproximar já na hora do pulo, o meu direto vai ficar curto e sem potência, e minha cotovelada provavelmente pode ficar próxima demais e eu acertar com um antebraço, ao invés de conseguir conectar a parte mais livre do meu braço, que é o cotovelo. Então, eu quero conectar, ter visualização do meu alvo. Então, se eu pegar e chegar e jogar aqui, eu aproximei, matei a distância, matei o meu golpe. Então, estou aqui, joguei o meu golpe, visualizei, fui de encontro no meu adversário. Tá? Visualizei, fui de encontro com a cotovelada. Lembrando que a cotovelada sempre fica com as costas e a mão virada para o seu rosto. Se eu for jogar a cotovelada de baixo para cima, a minha palma fica virada para o meu oponente. Então, eu vou subir ela aqui, ó. Subir a cotovelada, a fim de evidenciar a protuberança óssea do cotovelo. Então, conecto e tem maior facilidade de cortar a face do adversário. Caso vai ser jogada só para baixo, mesma coisa. As costas da minha mão virada para o meu rosto, a palma voltada para o meu adversário, e eu vou subir na distância diagonal. Evite muito a projeção do seu corpo, para que caso você venha a errar o seu corpo do volto, você não passe no vácuo do meu desequilíbrio. Então, conecto e volto. Beleza, galera. Espero que vocês tenham gostado da edição de hoje. Fiquem em gostei e inscrevam-se no nosso canal para continuar acompanhando. Por hoje é só e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho